saiba como usar esse incrível pedal sintetizador para o seu contrabaixo veja como neste primeiro que nove aqui ele é duplo a parte de baixo dele é som do contrabaixo essa parte de cima é o volume do pedal neste próximo que nove na parte de cima é a freqüência que o efeito atua ea parte de baixo deste que nome é onde deixa efeito mais forte que a ressonância neste outro que nove é a velocidade da abertura do filtro e esse último que nove é o molde ele possui 11 efeitos pra você escolher uma outra entrada para você colocar o pedal de expressão e funciona esse que nove